Olá, eu sou a professora Daniela Nunes e estou aqui com vocês para ministrar este curso de modelagem feminina e interpretação de modelos avançados. A ideia é que a gente tenha em seis módulos com uma visão geral tanto do que é importante na hora de fazer uma interpretação de modelo e para isso nós vamos resgatar algumas coisas, como depois nos dois últimos módulos a gente vai desenvolver dois modelos completos, sendo que cada um vai ser composto por um top e um bottom, que é uma calça. No primeiro módulo a gente vai resgatar alguns conceitos importantes, a gente vai falar um pouco depois sobre bases de volumes e como que a gente pode trabalhar melhor com elas, isso agiliza demais o nosso trabalho. Depois a gente vai ver algumas sugestões de estudos de folgas e volumes para base de corpo alongada. Em seguida a gente vai fazer um módulo inteiro sobre transferência de pence. A transferência de pence é um dos coringas na modelagem. Quando a gente compreende bem isso e o como trabalhar melhor o modelo a partir da utilização dessas transferências, o nosso trabalho como modelista ganha muito. Então acho que vocês vão ficar bastante satisfeitos com as novas possibilidades que a gente vai estudar. A partir disso a gente vai pensar um pouco em formas e caimentos de golas, também tentando passar para vocês uma maneira nova de enxergar uma gola, de compreender o seu caimento, de compreender o que vocês vão precisar fazer para que vocês consigam chegar a um objetivo mais facilmente, um objetivo de forma mais facilmente. Depois disso a gente vai fazer alguns estudos de volumes de calças. Então a partir da base de calça a gente vai ver como que a gente pode mudar essa forma e o caimento, pensar em valores e tudo mais. E depois vem os dois módulos de desenvolvimento de modelos. Então num a gente vai trabalhar um modelo um pouquinho mais simples quando a gente enxerga esse modelo, mas a gente vai perceber que o olhar para a modelagem vai ser diferente. E é isso que a gente espera desenvolver em vocês nesse curso. Um olhar para a modelagem que vai além de valores, simplesmente sobe dois, desce dois. A ideia é que vocês entendam a forma da modelagem, o que vocês precisam fazer com ela para poder chegar ao objetivo na hora de vocês fazerem uma interpretação de modelo. E isso vai servir tanto para quem trabalha em indústria, como para quem trabalha com peça sob medida. Quando a gente tem um cliente que já é mais assíduo, que é um cliente que toda vez vem para a gente fazer alguma coisa, é importante que a gente desenvolva as bases desse cliente para otimizar o nosso trabalho e evitar que a gente faça tantas provas. Na indústria a gente trabalha com as bases de volumes, a gente trabalha com essa modelagem também de forma que a gente otimize o tempo, que a gente deu uma unidade para cada coleção, porque a gente vai ter as bases de volumes para essas coleções, né? E isso vai dar agilidade e vai dar, vai trazer, na verdade, a fidelidade do cliente. Porque quando você vai numa loja e compra uma roupa dessa loja, dessa marca e ela veste bem uma vez, duas vezes, três vezes, você volta, você nem vai olhar outras lojas. E é isso que a gente espera da nossa indústria, né? Então vamos lá? Vamos começar o primeiro módulo? Nessa aula, nossa primeira aula, a gente vai abordar os conceitos que nós vamos utilizar nesse curso. Então aqui a gente vai tratar de diagrama, molde, base e base de volume. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais em alguns desses itens. Aqui vocês podem ver o diagrama ou a construção de uma modelagem. É o passo a passo, é quando eu pego um livro ou uma apostila e vou fazer a construção, o desenho dessa base, desse molde. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela apresenta três bases que vão ser fundamentais para o nosso trabalho. Mais especificamente, a base de corpo e a base de calça, que é o que a gente vai aprofundar na hora de fazer a interpretação do nosso modelo, né? Dos nossos modelos. Mas aqui vocês podem observar a construção de uma base de corpo, a construção de uma base de saia e a construção de uma base de calça. Nós não vamos traçar essas bases aqui. Vocês receberam algumas bases já prontas para que facilite o trabalho de vocês e vocês possam aproveitar melhor o curso, para não ter que parar, para poder traçar as bases e tudo mais. E a gente sabe que cada metodologia, cada livro, cada livro traz uma técnica diferente de construção. Eu costumo dizer que não importa necessariamente qual é o método que você vai usar, qual é a bibliografia que você vai usar para poder fazer seus moldes. O importante é que você se entenda com ele. Eu brinco que a gente tem várias receitas de bolo de chocolate, mas tem uma que a gente gosta mais. Mas todos são bolos de chocolate. E eu acredito que com a modelagem aconteça a mesma coisa. A gente tem vários livros nacionais, estrangeiros, mas a gente tem que se adaptar com um molde, com uma metodologia, com um traçado. E eles acabam ficando muito parecidos quando eles estão traçados. Quando eles estão traçados, as formas são parecidas, mas a gente tem que se adaptar bem à metodologia com a qual a gente vai trabalhar. No meu caso, eu utilizo uma bibliografia na qual eu também trabalhei, que é da professora Ana Laura Markberg, que se chama Técnicas de Modelagem Feminina, Bases e Volumes. E o foco desse livro é a construção de bases e volumes. Então, aqui, a gente tem esses traçados de bases que vocês estão vendo aqui e que vocês vão receber, são feitos através dessa metodologia. Então, como eu sei que, pelo menos eu, sempre gosto de saber de onde vem aquilo que a gente está estudando, eu acho importante mostrar para vocês, porque são bases com as quais eu trabalho bem e a gente já conhece tanto, né? Quando a gente sempre faz uma base, uma base, uma calça, enfim, chega uma hora que a gente já sabe o que precisa alterar conforme o corpo para o qual a gente estiver traçando, né? Na hora que está começando essa manipulação. Então, fiquem à vontade para que vocês utilizem tudo isso que a gente vai abordar no curso, nas bases de vocês. Porque, como eu já disse, a ideia é que vocês compreendam a modelagem, os movimentos e que depois vocês tenham total autonomia para poder adaptar da melhor maneira para o trabalho de vocês, tá bom? E depois, conforme a gente for avançando, eu vou mostrando outras bibliografias para vocês. Bom, depois que eu fiz o traçado, a construção, aí eu vou ter as bases, que são peças traçadas muito justas, muito certinhas, o decote muito fechado, a cava muito no lugar, porque essas bases representam uma planificação do nosso corpo. E a partir do momento que eu tenho o nosso corpo planificado, eu vou poder desenhar os meus modelos sobre essa tela em branco, que eu entendo ser uma base de volume, uma base de modelagem. Porque a partir disso, a gente consegue fazer qualquer modelo, praticamente, do nosso vestuário, né? Então, aqui eu também trouxe para vocês verem como fica essa base de corpo destacada ou copiada, a base de saia e a base de calça. Todas essas bases eu tracei direto no Audaces Moldes. É bem fácil. Se a gente for seguindo os passos de cada uma dessas metodologias, a gente consegue traçar bem. Depois que eu tenho a base, ou depois que eu fiz o meu modelo, aí eu vou ter o molde. Por que que é importante a gente frisar? É muito comum, e eu também falo, talvez até ao longo do curso, vocês percebam que em alguns momentos eu vou falar dessa maneira. A gente se refere ao molde, mas o molde mesmo, na sua essência, é quando ele já está pronto para ser cortado no tecido. Quando ele já tem todas as marcações de piques, indicando pences, encaixe de recorte, todas as informações de corte, informações importantes para que na hora da costura as peças sejam encaixadas corretamente, e em todas as partes do meu modelo. Se eu estou falando de um blazer, eu tenho um blazer que tem 20 partes. E aí, um molde para cada uma dessas partes. Graças a Deus que temos o Audaces Moldes, e que a gente não precisa mais ficar copiando manualmente tudo isso. É importante a gente saber o manual? Sim, é importante. Mas a tecnologia acaba ajudando bastante. Agiliza muito a parte de copiar molde, de colocar costura. A gente não precisa mais ficar gastando um monte de papel para esse tipo de operação. Então, isso ajuda bastante. Mas, voltando aqui ao molde que nós estávamos falando, é quando eu já tenho um elemento pronto para ser cortado. E aí, eu tenho as bases de volumes. Quando a gente tem uma base de corpo, uma base de saia, uma base de calça, eu sempre vou partir para a construção de um modelo, eu sempre vou partir de uma base. Para eu não ficar toda vez que eu for fazer um tipo de camisa, ou um vestido, ou uma calça, o ideal é que eu já desenvolva bases de volume. Essas bases já são quase que um modelo. Porém, o decote, no caso da base de corpo, o decote continua fechado, a cava continua fechada. Para que, a partir daí, eu consiga desenhar o meu modelo sobre essa base. Para essa base, eu vou fazer estudo de folgas, eu vou fazer estudo de quanto eu vou mexer na largura, eu vou fazer alguns estudos de volumes mesmo, de formato, para que eu sempre comece a minha modelagem a partir da base de volume, de uma base de volume. Isso me ajuda porque eu vou construindo um banco de bases, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como vocês vão trabalhar de uma maneira efetiva com essas bases. Aqui, eu estou mostrando para vocês uma base de corpo traçada. Aqui, já é uma base de volume, um volume ajustado. E aqui embaixo, eu coloquei uma base sobre a outra. Para que vocês vejam, essa base vermelhinha aqui é a base de volume. A base de cima é a base de corpo. Então, aqui a gente percebe que ela está mais larga, que a gente desceu um pouquinho a cava, que a gente saiu um pouquinho no ombro e não entre cavas. Então, essa base de volume, ela já tem uma folga. Não é mais o meu corpo planificado. E quando eu vou construindo um banco de bases, se a gente está falando de uma coleção, do shape de uma coleção, é importante que a gente tenha essas bases. E aí, a minha coleção vai ter umidade. Ela vai ter volumes que são similares. E aí, quando eu vou tendo esse banco de bases, isso vai agilizar o meu trabalho, porque eu vou partir sempre de uma base de volume. Eu não preciso necessariamente partir de uma base de corpo. Eu só vou usar a base de corpo, a base de saia, a base de calça, quando eu quero construir uma nova base de volume. Aí sim, eu vou lá na base de corpo, conforme a tabela da minha empresa, conforme a tabela de medidas da minha usuária. E aí, eu vou fazer um novo estudo de folgas, um novo estudo de volumes, e vou construir uma nova base. Em princípio, a gente falando assim, parece que dá mais trabalho, porque você fala, poxa, mas eu vou ficar fazendo bases, e depois eu vou fazer o modelo. Quando a gente se habitua a trabalhar dessa maneira, a gente ganha muito tempo. Então, é importante a gente pensar um pouco dessa maneira, para que a gente possa ter um trabalho mais ágil, tanto na indústria, quanto se eu tiver um ateliê menor. Talvez você esteja se perguntando se a modelagem no papel ainda é eficiente. Sim, ela é. Mas quando você descobre que você não precisa mais ficar guardando molde em papel, que pode fazer todo o processo cinco vezes mais rápido, ganhando mais tempo e dinheiro, tudo muda. Foi exatamente nesse ponto que tudo também mudou para mim. Eu me agarrei ao mar azul de oportunidades, que é a modelagem digital, e comecei a me aperfeiçoar nessa área. Hoje, já são mais de 15 anos de trabalho dando aulas de modelagem, e posso afirmar, esse é o futuro da profissão, e esse é o caminho para nós, profissionais, que queremos nos destacar, nos profissionalizar, ganhar reconhecimento que merecemos, e também o retorno financeiro digno de todo o nosso trabalho. Por isso, a Audaces Academy me convidou para ser a professora do curso Modelagem Feminina, Interpretação de Modelos Avançados. Foi por isso que eu decidi desenvolver o meu próprio método para ensinar modelagem de forma simples, objetiva e descomplicada, de um jeito muito mais fácil para você entender e colocar em prática. E hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar esse método com você. Agora eu te pergunto, você domina a modelagem digital? Se considera um ou uma modelista preparada para as maiores oportunidades do mercado, com conhecimento suficiente para conquistar uma posição de destaque ou abrir o seu negócio? Talvez você esteja pensando, eu não preciso de modelagem digital, eu faço tudo no papel, sempre fiz assim. Eu sei que a modelagem de papel é o comum em muitos lugares ainda, mas isso não significa que seja o melhor. O curso Modelagem Feminina e Interpretação de Modelos Avançados foi criado para você que quer ou precisa dominar a regra da modelagem digital. Neste treinamento, você vai aprender desde os estudos de base de volume até a interpretação de modelos avançados. Para te entregar todo esse conhecimento, dividi o treinamento em seis módulos que serão liberados semanalmente para você. No módulo 1, você vai ver os conceitos da modelagem e os estudos da base de volume a partir da base de corpo alongada. No módulo 2, você tem um módulo completo sobre transferências de pences. São 12 aulas que abordam as transferências básicas, pences assimétricas em base até a cintura, pence de recorte, estudos avançados para base até a cintura e para base alongada e muito mais. No módulo 3, você vai ver os estudos de formas e caimentos de golas. Vai entender o caimento das golas versus o formato dos moldes. Estudo de golas oficiais, golas com pé embutidos, golas com decote afastado do pescoço e muitas outras. No módulo 4, você vai estudar as bases de volumes de calças, com calça clássica, calça pijama e calça pantalona. No módulo 5, então, chegaremos à interpretação de modelo intermediário. Você vai ver a apresentação de um look total e como se deve ler o modelo. Então, no módulo 6, você vai aprender a interpretar o modelo avançado desde a parte superior, frente e costas, manga, a finalização do molde e muitos outros detalhes. Todo esse conteúdo será entregue para você de maneira 100% online e você terá acesso ao treinamento pelo período de um ano. Isso significa que, dentro desse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, a qualquer hora, de qualquer lugar, fazendo a sua própria rotina de estudos. Tudo o que você vai precisar é de um computador e acesso à internet. Simples assim. Agora vem uma gigantesca surpresa para você que, olha, nem eu acreditei quando me contaram. Você vai ganhar 3 meses de acesso ao software Audaces Moldes para poder desenhar os seus moldes digitalmente. Este software faz parte do pacote Academy, que é um pequeno recorte do software Audaces 360 que as médias e grandes empresas utilizam para fazer todo o seu processo criativo. Um curso de modelagem mais Audaces Moldes, você pagaria, no mínimo, R$ 700,00 mensais para ter acesso. Mas abrimos uma exceção para você somente esta semana. Você pode adquirir agora este pacote por apenas 12 vezes de R$ 136,11 ou R$ 1.397,00 à vista. Sabe quanto é isso? Menos de R$ 5,00 por dia. Nem eu acredito nesse preço. Pense em quantas coisas você consegue fazer depois que tiver dominado a modelagem digital com o meu passo a passo. Você pode empreender, vender moldes prontos, pode trabalhar para várias empresas fazendo moldes muito mais rapidamente do que fazer à mão. Você vai poder desenvolver sua carreira numa grande indústria de moda, porque afinal, nós sabemos que sem modelista não sai roupas, não é mesmo? Ah, e se você acredita que já fez outros cursos e não aprendeu direito, ou tem medo de fazer esse investimento, eu te dou total garantia. Você pode entrar na plataforma, assistir todas as aulas disponíveis e se por alguma razão você achar que todo esse conteúdo não é para você, não se preocupe. Dentro de 7 dias, você pode nos enviar um e-mail ou chamar no Instagram solicitando seu cancelamento que devolveremos o seu investimento imediatamente. Agora, a decisão é toda sua. E aí E aí E aí E aí E aí E aí